O que aconteceu? O que aconteceu? Nada, mano. O que aconteceu? Eu tava vendo um vídeo, mãe, sobre a Momo. No notebook. Eu tava vendo um vídeo que prove que é verdade. O que aconteceu, mano? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Mãe? O que aconteceu? Ele tava vendo um vídeo e de repente disse que viu aquela Momo no vídeo. O que, Gabriel? Como assim, velho? Sério? Nesse vídeo aqui? O que foi? O que aconteceu? O Gabriel viu a Momo num vídeo de criança que ele tava assistindo. Ué, velho? Mas não tem nada aqui, não, Gabriel. Eu também não consegui ver nada. Mas ele disse que... Não tem nada, velho. O que aconteceu? Conta pra mim. Eu tava... Eu tava conversando com os meus amigos. Daí eles falaram que viram a Momo em desenho infantil. Daí eu fui ver se tava. Fui vendo a Baby Shark ver se tava. Daí a Dona Adela aparece no vídeo falando pra mim fazer coisas ruins, senão ela vai me pegar. Como assim, velho? Mas calma aí, Gabriel. Você tem certeza? Não era outro vídeo que você tava vendo? Não, mas... Mãe, não tem nada aqui, velho. Não, sério. Eu vou parar de gravar. É sério. Você não tá zoando. Isso não é brincadeira. Gabriel. Tinha passado. Como assim? Cara, ela voltou. Sério, pesquisa pra você ver. Mas como você viu? Você tem certeza? Isso não é uma trollagem, mãe. Vocês não estão brincando. Pelo menos foi o que ele falou pra mim. Ele me chamou. Você não viu ele gritando? Nossa, mano. Eu vou parar de gravar. Bom, gente. Já passou um tempo desde o acontecido. Eu desci aqui embaixo agora pra falar com o Gabriel. Agora que ele tá mais calmo. Pra tentar entender o que aconteceu, velho. Porque eu fui começar a gravar outro vídeo e escutei ele chorando no quarto com a minha mãe. Tipo, WTF? Pra mim isso não passa de uma brincadeira. Eu vou descobrir se isso aqui é uma trollagem até o fim do vídeo. Mas tudo bem. Eu tô aqui pra tentar entender o que aconteceu. Tá, Gabriel. Fala pra mim, velho. Aquela hora você tava muito nervoso. Me explica direito. Você tem certeza do que você viu? Sim, João. Tá. Me explica. Você tava vendo um vídeo e a Momo apareceu na tela. Sim, eu tava vendo um vídeo do Baby Shark e do nada a Momo aparece. Mas mano, essa parada de Momo já acabou. Já tem mais de um ano, velho. Cara, mas tá voltando, João. Sério. Se você pesquisar ali vai aparecer. Mãe, você viu alguma coisa sobre isso? Esses dias eu vi. Eu vi no Facebook. Pior que eu vi mesmo. Lembra? Acho que eu comentei com quem foi que eu comentei. Acho que foi com a Patrícia. Lembra, Patrícia? A mãe falou, mas... Tipo, a mãe falou que tinha visto no Facebook que a Momo tinha voltado. Eu falei, ah, mãe, isso daí já passou. Esse troço aí já acabou. Mas aí me assustei quando eu cheguei no quarto do Gabriel chorando lá porque tinha visto. Tá, Gabriel, mas você não foi outro vídeo que você viu? Foi o original mesmo do Baby Shark? Sim. Mas a hora que eu vi não tinha nada, velho. Não é possível que só pra você apareceu. João, sim, apareceu, João. Não tô mentindo. Pior que eu também não vi, sabia? Porque eu escutei, eu tava ali dobrando roupa, escutei ele gritando. Ele não ia começar a gritar e chorar do nada, né? É, eu já tenho 11 anos. Não, ele não ia chorar do nada assistindo Baby Shark, né? É. Exatamente. Aí eu corri pra ver o que que ele gritou. Mãe, mãe! Fui lá e ele falou isso pra mim chorando e falou que tinha visto isso. Eu procurei também, não vi nada. Tudo bem. Bom, Gabriel, então depois a gente conversa pra tentar entender o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir lá no notebook, vou abrir alguns vídeos no YouTube, vou tentar estudar e entender o que que é essa parada de Momo que voltou, porque eu realmente tô desligado. E pra mim é uma parada, tipo, que é impossível aparecer uma parada no meio de um vídeo que já foi publicado antes. A não ser que o dono faça uma edição, mas eu acho que assim, nem isso é possível. Vocês sabem alguma coisa sobre isso, velho? Sério, me coloca aqui nos comentários porque eu realmente quero entender, isso é preocupante. Como assim ele viu alguma coisa sobre a Momo, velho? É muito bizarro. O quê? Sério, eu não tô mentindo que isso apareceu. Vamos lá ver pra você ver. Vê o quê? Os negócios da Momo, sério. Você tava vendo vídeos sobre isso, Gabriel? Sim, entendeu? Ah, velho, então você não dormiu e acordou de um pesadelo? Não. Tem certeza, velho? Deixa. Já sei, já sei. Mano, você prova... Ó, mãe. Tava vendo vídeo, mãe, sobre a Momo no notebook. Provavelmente ele dormiu, sonhou e aí acordou falando dessa Momo aí. Será? Com certeza. Tava vendo vídeo sobre a Momo no computador dele. É óbvio, velho. A pessoa fica pesquisando, aí ele deve ter apagado ali na cama e tipo, sonhou. Olha aqui. Tá, coloca então, eu quero ver. Coloca algum vídeo. Quero algum vídeo que prove que realmente é verdade. Cuidado. Momo aparece em vídeos infantis e ensina como se suicidar. Meu Deus, velho. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é pesado. Meu Deus, infantil. Tá, mas vai no momento, eu quero ver. Foi isso que eu vi. Não, eu não quero nem escutar, velho. Só bota, eu quero ver. Ó, ali, eu quero ver. Abra a tela cheia. Abra a tela cheia. Mas olha essa tela toda bugada, velho. Baby Shark. Que isso, mano? Ah, não é possível. Isso é montagem. Isso é montagem, velho. Não tem como. Não, isso é impossível. Veja, eu vou sentar ali no notebook e vou também estudar um pouquinho pra sentar. Mas relaxem. Provavelmente foi isso. O Gabriel deve ter dormido, sonhado com a parada e aí ficou assustado. Ok, então vamos lá. A volta de mundo. Só pra entender porque eu tô bem desligado. Alerta. Momo volta a aparecer incitando suicídio em vídeos de criança. Mães alertam a volta da Momo. Mas especialistas alertam para fake news. Eu não acredito. Momo em vídeos. Sei lá. Momo é vista em vídeos de YouTube Kids. Filho diz para a mãe que Momo apareceu em seus vídeos. Cara, muito pesado, velho. Isso não é uma coisa que você tem que ficar brincando, mano. De verdade mesmo. Tá ligado? Quanto mais você ver sobre isso, pior é, velho. Esse é o problema. É que as crianças têm acesso a esse tipo de coisa facilmente, tá ligado? Bom, vamos ver um vídeo desse cara aqui. O Leo Laje. Ok. Baby Shark. O que é isso, mano? Não é possível. Eu não consigo acreditar. O que ela tá falando? Esse vídeo que a menina tá fazendo lá e ela não aparece. O que é isso, mano? Ah, eu não acredito. Não acredito. Isso não é verdade. O que é isso, velho? Ela tá ensinando como se cortar, velho. Cara, que pesado. Como é que o ser humano tem coragem de fazer isso, velho? E o pior é que as crianças acreditam. Pessoal, isso de Momo não existe. Vocês não precisam ficar com medo. Porque realmente não existe. Fica tranquilo, velho. Não tem como. Tipo, mano. Não tem como, tá ligado? Não existe como. Olha, João. Tá em todos os sites mesmo que as crianças estão vendo os vídeos. Esses vídeos dessa Momo nos vídeos. Não é possível, velho. Nossa, mano. Como é que a gente consegue brincar com isso? Olha, são pessoas muito más, né? São pessoas muito más. Porque, né? Temos que falar para as crianças que isso são pessoas por trás disso. Não acreditem. Exatamente. São pessoas ruins que estão na internet para fazer coisas ruins e querem assustar vocês. Olha, o que provavelmente aconteceu. Gabriel, viu o vídeo do Baby Shark, aquele que eu mostrei aqui para vocês, com a Momo. E aí quando eu cheguei no quarto, como era relacionado Baby Shark e Momo, passou para o vídeo do Baby Shark. Para a música original. Então provavelmente o Gabriel viu esse vídeo. Não foi isso, Gabriel? Não foi, João. Foi verdadeiro. Sério, João. Sério. Mas não tem como. Entendeu? É óbvio que é uma mentira. Não que você esteja mentindo, mas você está assustado. Não, mas você sabe que você não pode acreditar nisso, né? Você pesquisou Momo e Baby Shark. Não pesquisou? Não foi isso? Não. Então, aí você colocou o vídeo da Momo no Baby Shark montado e aí quando eu cheguei estava tocando a música. Provavelmente a hora que passou o vídeo já pulou para a música do Baby Shark porque é relacionado, tá ligado? E, Biel, você não precisa ter medo disso, Gabriel. Não precisa você ficar com medo disso. Não fique assustado. São pessoas ruins que estão tentando fazer as crianças terem medo e fazerem coisas ruins. Então não acredito. Não. Não acredito. Exatamente. Mas deu medo também, né? E nem o pessoal de casa também, inclusive. Porque tipo, mano, vocês não podem deixar levar para essas paradas que realmente não existem, Momo. E outra coisa, se acontecer com vocês isso, vão e contam para os pais. Sim. Contam para os pais e conversem. Fala com os pais, é a melhor coisa, velho. Mas olha, realmente isso não existe. Não existe possibilidade de alguém inserir um outro vídeo. Ainda mais um canal infantil que tem um vídeo com bilhões de visualizações, tá ligado? É uma parada que não existe, mas tudo bem. De qualquer forma, a gente não pode ficar ignorando também se tem criança realmente falando o que está vendo. A gente não pode ficar ignorando como se não fosse nada, como se fosse uma brincadeira. É, eu acho assim que a história não surgiu do nada. É, exatamente. Então assim, não há hipótese aqui. Você viu um vídeo desse, chama os pais de vocês, né? O YouTube inclusive está tomando várias medidas, excluindo, pelo que eu vi nas notícias ali, o YouTube está excluindo esse tipo de conteúdo. E mano, o pior é que são as crianças que são afetadas, as pessoas mais inocentes, porque tipo, eu realmente não vi, vocês não vão acreditar. Eu ia rir, tá ligado? Mas ok. Conseguiu dormir, mãe? Consegui. Finalmente, cara. Que bom, né? Cara, já são duas da manhã. Ai, nem fácil, meu Deus do céu. Que difícil, né? Mas eu ia fazer o que? Tem que prestar atenção. Não adianta, tem que prestar atenção. Porque pra nós pode não ser nada, mas pra uma criança pode vir a afetar a vida inteira dela. Bom, agora já são duas horas da manhã. A gente ficou ali até agora tentando acalmar o Gabriel, conversando com ele, explicando pra ele que tipo, isso não passa de uma brincadeira ou uma montagem. Demorou pra caramba pra ele dormir, velho. Mas a gente não pode brigar também porque tem que entender, tá ligado? Só quero, mano, deixar um alerta aqui, principalmente pros pais. Sempre estejam olhando o que seus filhos veem. E filhos também, velho. Se você vê esse tipo de coisa, conta pros pais de vocês. Mano, monstro não existe. Esse tipo, mon... Sei lá, monstro de filme, tudo não existe, tá? Fica tranquilo. Se for alguém, é alguém tentando usar uma máscara ou alguma coisa pra te assustar, tá ligado? Mas, mano, você sabe que você nunca pode confiar em alguém que você não conhece na internet, pedindo pra você falar coisa, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que estejam dado uma lição pra vocês e que vocês tenham que isso não passe de uma brincadeira, tá? Podem ficar tranquilos, eu garanto pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou, é claro, explore esse vídeo de like. Não se esquece de se inscrever no canal porque é vídeo novo todo dia. Me segue no Instagram porque lá no Instagram tá rolando um sorteio de um PS4, velho. É só você me seguir lá, curtir minha última foto que você vai estar participando do sorteio de um PS4 Pro, beleza? Valeu, falou, tchau!